Vliberar 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 Segredo 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 Clar 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 Luta 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 Índice 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 Cidadão 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 De várias De várias De várias De várias Molhado 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 Pessageiro 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 Librar Librar Segredo Segredo Colar Colar Luta Luta Índice Índice Verdade Verdade Cidadão Cidadão De várias De várias Molhado Molhado Pessageiro Pessageiro Situação 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 Inventar 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 Farinha 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 Solitário 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 Paciente 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 Sessão 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 Dificilmente 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 Escriturário 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 Romântico 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 Fresco 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 Situação Situação Inventar Inventar Farinha Farinha Solitário 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 Paciente Paciente Sessão Sessão Dificilmente Dificilmente Escriturário 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 Romântico Romântico Fresco Fresco Bastante 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 Militares 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 Comprimento 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 Academia 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 Permitires 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 Permitir Horror 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Força 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 Trabalho 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 Conjunto 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 Bastante Bastante Militares Militares Comprimento Comprimento Academia 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 Permitir 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 Horror 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Força Força Trabalho Trabalho Conjunto 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 Adolescente 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 Lançar 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 Geral 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 Aryan 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 Acontecer 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 Maconha 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 Custo 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 Ainda 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 Seu 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 Relaxar Relaxar Adolescente Adolescente Lançar Lançar Geral Geral Área Acontecer 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 Maconha Maconha Custo 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 Ainda 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 Seu Seu Superfície 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 Transmissão 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 Palco 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Retorna 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 Física 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 Ponto Confundir 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Aumentados 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 Superfície 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 Transmissão Transmissão Palco 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 Um negócio Um negócio Um negócio Retorna Retorna Física Física Ponto Ponto Confundir Confundir De acordo com De acordo com Aumentar Aumentar Partida 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Auxiliar 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 Cotevelo 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 Contratar Contratar Capitão 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 Acima 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 Propriedade 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 Surpresa 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 Breve 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 Partida Partida Bate-papo Bate-papo Auxiliar Auxiliar Cotevelo Cotevelo Contratar Contratar Capitão Capitão Acima 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 Breve Névoa 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 Morto 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 Envolver 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 Ervilha 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 Relatório 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 Solto 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 Relatório Relato Rolando Relatório Re feeling Relatório Lice 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 Plus Plação Tentativa 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 Perda 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 Névoa Névoa Morto Morto Envolver Envolver Ervilha Ervilha Relatório Relatório Solto Solto Grande Grande Plação Plação Tentativa 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 Perda Perda Compartilhar 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 Promessa 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 Colina 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 Criu 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 Rápido 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 Marca 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 Medio 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Chão 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 Acidente 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 Compartilhar 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 Promessa Promessa Colina 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 Crio Crio Rápido Rápido Marca 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 Médio 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 Sempre que Sempre que Chão 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 Acidente 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 Desafio 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 Gerir Eutrónicos 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 Obedecer 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 Osso 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 Além 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 Febre 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 Produzir 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 Coragem 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 Morango 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 Desafio 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 Gerir 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 Eutrónicos 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 Obedecer Obedecer Osso 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 Produzir Coragem Coragem Morango Morango Apesar 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 Folha 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 Coltar 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 Completo 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 Sincer 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 Imposto 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 Dúvida 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 Até 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 Defender 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 Fundição 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 Apesar Apesar Folha Folha Coltar Completo Completo Sincero Sincero Imposto Imposto Dúvida 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 Até Até Defender 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 Fundição Fundição Cru 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 Difícil 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 Prática Mueva 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 Pilosos 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 Precio 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 Cru Difícil Difícil Dobrar Dobrar Prática Prática Moeda Moeda Piedosos Piedosos Prejuízo Prejuízo Além disso Além disso Caminho Caminho Combustível Combustível Viver 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 Buraco 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 Discutir 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 Enveja 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 Inveja Sabedoria 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 Causa 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 Carteira 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 União 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 Desenvolve 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 Barbeiro 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 Viver Viver Buraco 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 Discutir 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 Inveja 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 Sabedoria Sabedoria Causa 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 União União Desenvolve Desenvolve Barbeiro Barbeiro Atrás Aposta 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 Diretor 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 Exportar Exportar Estúpido 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 Avise Prévio Avise Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Marinha 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 Admitem 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 Vista 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 Importante 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 Atrás Atrás Aposta Aposta Diretor Exportar Exportar Estúpido Estúpido Avise prévio Avise prévio Marinha Marinha Admitem Admitem Vista Vista Importante 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 Momento 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 Iumento 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 Mensagem 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 Travesseiro 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 Anunciar 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 Concertar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Liberdade 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 Ocorrer 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 Momento 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 Elemento Elemento Prazo Prazo Mensagem 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 Consertar a fumaça. A fumaça. Liberdade. Liberdade. Ocorrer. 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 Diário. 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 Pista. 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 Frente. 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 Medo. 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 Natureza. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Campanha. 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 Campanha Falta 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 Masculino 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 Curioso 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 Diário Diário Pista Pista Frente Frente Medo Natureza Natureza Desenho animado Desenho animado Campanha 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 Falta Falta Masculino Masculino Curioso 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 Asa 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 Globo 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 Po 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 Cronograma 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 Perdão 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 Formato 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 Solta 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 Congelar 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 Asidar 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 Incentivar 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 Asa Asa Globo Globo Pó Pó Cronograma 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 Perdão 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 Formato Formato Solta 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 Congelar 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 Asidar 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 Incentivar 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 Leve 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 Dvícares 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 Igual 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 Junte-se 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 Trimestre 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 Lacuna 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 Cebola 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 Real 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 Tendir 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 Elvo Alvo 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 Leve Leve Devicar Devicar Igual Igual Junte-se Junte-se Trimestre Trimestre Lacuna Lacuna Cebola Cebola Real Real Tender 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 Alvo Alvo Enquanto 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 Solgade 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 Voz 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 Concentrado 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 Público 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 Excelente 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 Gigante 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 Estrangeiro 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 Claro 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 Olavo 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 Enquanto 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 Soldado Soldado Voz Voz Concentrado 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 Público 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 Excelente Excelente Gigante 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 estrangeiro estrangeiro claro claro ao lado ao lado média 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 fornecem 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 Tarefa, fluxo, fluxo, fluxo. Proteger, 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 forno, forno, forno. Gosto. 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 Inferior. 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 Dor. 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 Vivo. 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 Fornecem. Tarefa. Tarefa. Fluxo. Fluxo. Proteger. 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 Forno. 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 Gosto. Gosto. Inferior. 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 Dor. Vivo. Vivo. RELAÇÃO. RELAÇÃO. RELACÃO. RELAÇÃO. RELAÇÃO. Lavandria Grampo 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 Tesouro 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 Tigela 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 Sussurro 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Solteiro 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 Duzia 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 Ativo 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 Relação Relação Lavandria Lavandria Grampo Grampo Tesouro 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 Tigela 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 Sussurro 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Solteiro 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 Duzia 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 Ativo Ativo Desapontado 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 Orgulhoso 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 Sobrinha 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 Sobrinho Gramática 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 Amplo 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 Abaixo 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 Palestra 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 Oceano 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 Desapontado Orgulhoso Orgulhoso Sobrinha Sobrinha Pena 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 Sobrinho Sobrinho Gramática 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 Amplo 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 Abaixo 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 Palestra 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 Oceano 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 Excavação 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 Local 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 Escopo 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 Orar 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 Rota 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 Entrares 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 Cruz 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 Planeta 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 Truque 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 Inferno 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 Local Escopo Escopo Orar Orar Rota Rota Entrar Entrar Cruz Cruz Planeta Planeta Truque Inferno Inferno Projeto 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 Amostra 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 Frase 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 Rocha 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 Ordem 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 Guarda 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 C C C C C Poluir 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 Desaparecer 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 Março 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 Projeto Projeto Amostra Amostra Frase Frase Rocha Rocha Ordem Ordem Guarda Guarda C C Poluir Poluir Desaparecer Desaparecer Março Março Pia 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 Fio 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 Sangue Sangue Fio 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 Sei Aluno 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 Desastre 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 Semente 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 Tubarão 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 Pumão 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 Pia Pia Fio Fio Pelo Pelo Sangue Sangue Figura Figura Aluno Aluno Desastre Desastre Semente 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 Tubarão Tubarão Pumão 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 Princípio 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 Escravo 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 Dobra 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 Filme 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 Balanço 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 Demora Limora 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 Elogio 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Pol 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 Que vale a pena? Que vale a pena Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena Tempo Princípio Princípio Excravo Excravo Escravo Dobra Dobra Filme Filme Balanço Balanço Demora Demora Elogio Elogio Com um ouro Com um ouro Polo Polo Que vale a pena Que vale a pena Previsão 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 Cliente 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 Desperdício 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 Prisão 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 Droga 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 Altamente 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 Movimento 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 Consultório 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 Bahia 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 Jornal Previsão Cliente Desperdício Desperdício Prisão Prisão Droga Droga Altamente Altamente Movimento Consultório Consultório Bahia Bahia Jornal Jornal A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Lidar 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 Providenciar 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 Estranho 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 Tempestade 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 Nenhum 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 Tempestade 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 Acordado. Acordado. Vela. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. A não ser que... A não ser que... Lidar. Lidar. Providenciar. Providenciar. Estranho. Estranho. Tempestade. Tempestade. Nenhum. Tempestade. Nenhum. Tempelo. Tempelo. Acordado. Acordado. Vela. Vela. Em linha Rita. Em linha Rita. Nós. 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 Respiros. Espalhar. 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 BOMBEAR. BOMBEAR. Bombear Bombear Remover 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 Cumprimentar 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 Entirrar 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 Circa 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 Carreira 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 Departamento 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 Complexo 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 Nós Nós Espalhar Espalhar Bombear Bombear Remover Remover Cumprimentar Cumprimentar Enterrar Enterrar Circa Circa Carreira Carreira Departamento Departamento Complexo Complexo COMTATO CONTATO 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 Ninho 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Comparecer 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 Função 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 Maneira 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 Comum 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 Experiência 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 Temperatura 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 Reclamar 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 Contato Contato Ninho Ninho Em dobro Em dobro Comparecer Comparecer Função Função Maneira Maneira Comum Comum Experiência Experiência Temperatura Temperatura Reclamar Reclamar Oficial 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 A Fronteira A Fronteira A Fronteira A Fronteira Preambular 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 Brilho 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 Edurmucido 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 Nem 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 Elegir 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 Pode 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 Examinar 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 Recuperar 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 Oficial Oficial Fronteira Fronteira Preambular Preambular Brilho Brilho Adormecido 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 Nem Nem Eleger 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 Pode 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 Examinar 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 Recuperar 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 Resecular Resecular Queimar 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 suggest ю Emprestar 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 Terrível 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 Divertires 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 Lá 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 Vários 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 Eu Vento Eu Vento Eu Vento 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 Vem Vem Visão Coaçar 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 Calor Calor Queimar Queimar Impostar Impostar Terrível Terrível Divertir Divertir Lá Lá Vários Vários Evento Evento Visão Visão Coaçar Coaçar Calor Calor Negrau 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 Paz 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 Cadaia Cadeia 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 Trancar 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 Viagem 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 Propósito 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 Palácio 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 Casar 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 Permanecer 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 Arrumado 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 Degrau Degrau Paz Paz Cadeia Cadeia Trancar Trancar Viagem 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 Propósito Propósito Palácio 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 Casar 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 Permanecer 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 Arrumado 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 Humor 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 Val 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 Derramat 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 100 100 100 100 Respeito 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 Amizade 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 Alarme 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 Nativo 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 Vantagem 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 Animado 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 Humor 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 Val Val Derramar Derramar Sem 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 Respeito Respeito Amizade Amizade Alarme 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 Animado Competir 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 Célula 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 Preguiçoso 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 Lei 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 Impressionar 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 Renda 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Registro 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 Memória 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 Soma 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 Célula 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 Preguiçoso Preguiçoso Lei Lei Impressionar, impressionar, renda, renda, em outro lugar, em outro lugar, registro, Registro, memória, memória, soma, soma, lama, 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 diário, 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 exemplo, 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 em, 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 voto, 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 imenso, imenso, imenso. Redação. 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 Antigo. 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 Editar. 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 Em Voto Voto Imenso Imenso Redação Redação Antigo Antigo Editar Editar Cheveiro Cheveiro Lógico 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir em prestado Elétrico 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 Especial 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 Estrutura 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 Elementar 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 Grosseiro 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Compra 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 Companheiro 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 Lógico Lógico Pedir em prestado Pedir em prestado Elétrico Elétrico Especial Especial Estrutura 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 Em vez, compra, compra, companheiro, companheiro, me sent, me sent, me sent, me sent, troca, 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 algozão, 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 durante, 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 funcionários, 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 tendência, 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 conta, 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 vizinho, 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 v Vizinho Capaz 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 Deveria 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 Maçante Maçante Troca Troca Algodão Algodão Durante Durante Funcionários Funcionários Tendência Tendência Conta Conta Vizinho Vizinho Capaz 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 Deveria Deveria Futuro 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 Proveja 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 Tretar Tratar 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 Existir 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 Antepassado 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 Ácido 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 Erro. 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 Afeiçoado. 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 Quadra. 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 Tom. Tom. Tor. Futuro. Futuro. Proveja. Proveja. Tratar. Tratar. Existir. Existir. Antepassado. Antepassado. Ácido. 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 Erro. Erro. Afeiçoado. Afeiçoado. Quadra. Quadra. Tor. Tor. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Ordenar. 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 Recioso. 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 Riqueza. 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 Geração. 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 Adicionar. 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 Continuar. 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 Documentos Ganho 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 Amdrontar 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 Algum lugar Algum lugar Ordenar Ordenar Recioso Recioso Riqueza Riqueza Geração Geração Adicionar Adicionar Continuar Continuar Documento Documento Ganho 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 Amdrontar 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 Roubar 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 Cerebro 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 Evitar 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 Enganar 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 Herói Herói Compor 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 Experimentares 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 Aplique 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 Descobrir 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 Sentido 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 Roubar 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 Cerebro Cerebro Evitar Evitar Enganar 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 Herói Herói Compor Compor Experimentar Experimentar Aplique Aplique Descobrir Descobrir Sentido Solo 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 Conectar 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 Capítulo Conectar Capítulo Carvão 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 Exceto 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 De fato De fato De fato De fato Mente 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 Sujeito 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 Costa 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 Mastigás 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 Solo Sol Conectar Conectar Capítulo Capítulo Carvão Carvão Exceto Exceto De fato De fato Mente Mente Sujeito Sujeito Costa Costa Mastigar Mastigar Deslizar 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 Fechar 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 Clima 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 Fundo 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 Repetit 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 Aço 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 Manga 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 Básico 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 Aventura 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 Prazer 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 Deslizar Deslizar Fechar Fechar Clima Clima Fundo Fundo Repetir Repetir Aço Aço Manga Manga Vásico Vásico Aventura Aventura Prazer Prazer Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Nação 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 Depressivo 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 Sinto-os 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 Univave 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 Linha 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 Piloto 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 Língua 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 Humano 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 Ansioso 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 Por Pouco Por Pouco Por Pouco Nação Nação Depressivo Depressivo Simples 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 Univave Univave Linha 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 Piloto 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 Língua 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 Humano Humano Pouco Ansioso Ansioso Caridade 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 Diferente 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 Honesto 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 Desajo 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 Classificação 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 Reforma 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 Batida 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 Altura 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 Convidado 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 Mobília 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 Caridade Caridade Diferente Diferente Honesto Honesto Desajo Desajo Classificação Classificação Reforma Reforma Batida Batida Altura Altura Convidado Convidado Mobília Mobília Comércio 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 Perdoar 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 Imagem 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 Servir 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 Resultado 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 Inducavam Educavam 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 Prefeito Diabo 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 Período 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 Reparar 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 Comércio Comércio Perdoar Perdoar Imagem Imagem Servir Servir Resultado Resultado Educado Educado Perfeito Perfeito Diabo 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 Período 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 Reparar Reparar Trilho 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 Ramo Através 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 Peça 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 Ferro 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 Remédio 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 Louco 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 Presente 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 Disposto 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 Importar 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 Trilho Trilho Ramo Ramo Através Através Peça Peça Ferro Ferro Remédio Remédio Louco 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 Presente Presente Disposto Disposto Importar 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 Agulha 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 Padronizar Pa Padronizar 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 Juventude Transporte 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 Receber 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 Resistente 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 Variar 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 Plano 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 Salário 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 Destruir-se 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 Agulha Agulha Padronizar Juventude Juventude Transporte Transporte Receber Receber Resistente Resistente Variar Variar Plano Salário Salário Destruir-se Destruir-se Serial Sério 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 Gritar. Preço. 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 Deserto. 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 Bravo. 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 Menção. 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 Conveniente. 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 Andorinha. 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 Violento. 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 Raiz. 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 Série. Série. Gritar. Gritar. Preço. Preço. Deserto. Deserto. Bravo. Bravo. Menção. Menção. Coveniente. Coveniente. Andorinha. Andorinha. Violento. Violento. Raiz. Raiz. Adulto. 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 Limitar. 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 Diligente. 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 Secretário. 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 Objetivo. 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 Objetivo Guerra 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 Chefe 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 Envergonhado 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 Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Cerimônia 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 Adulto Adulto Limitar Limitar Diligente Diligente Secretário Secretário Objetivo Objetivo Guerra 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 Chefe Chefe Envergonhado 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 Grau Grau Prata 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 Contudo 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 Autor 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 Algria 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 Rizão Rizão Razão Razão Despertar 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 Perceber 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 Magra 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 Escorregar 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 Grau Grau Prata Prata Contudo Contudo Autor Autor Alegria Alegria Razão Razão Despertar Despertar Perceber Perceber Magra Magra Escorregar Escorregar Pressione 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 Devo 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 Culpado 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 Polo 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 Nervoso 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 Difundir 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 Smient 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 Honra 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 Espero 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 Pressione 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 Devo 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 Culpado Culpado Vão 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 Polo Polo Nervoso 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 Difundido 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 Sineante Sineante Honra Honra Espero 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 Milhão 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 Tiro 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 Ângulo 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 Unha 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 Exército 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 Aconselhar 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 Coisa 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 Melhor 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 Colheita 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 Especialmente 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 Melhão Melhão Tiro Tiro Ângulo Ângulo Unha Unha Exército Exército Aconselhar Aconselhar Coisa Coisa Melhor Melhor Colheita 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 Especialmente Especialmente Suave 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 Amarbo 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 Ponte 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 Personagem 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 Grosso 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo É assim sendo Reduzir 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 Contraste 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 Graduado 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 Alvorcer 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 Suave Suave Amarbo Amarbo Ponte 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 Personagem Personagem Grosso Grosso Assim sendo Assim sendo Assim sendo Reduzir 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 Contraste 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 Alvorcer 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 Possivelmente Negar 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 Decidir 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 Músculo 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 Possivel 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 Útil 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 Ladra-o Adiante Possivelmente Possivelmente Negar Negar Decidir Decidir Musculo Musculo Possível Possível Útil Já Já Teto Teto Ladra-o Ladra-o Adiante Adiante Independente 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 confortável 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 exato 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 aceno com a cabeça aceno com a cabeça aceno com a cabeça aceno com a cabeça lixo 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 Peso 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 Pekotze 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 Pesa 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 Advertir 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 querida 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 independente independente confortável confortável exato exato aceno com a cabeça aceno com a cabeça lixo lixo peso 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 pacote pacote pressa 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 advertir advertir querida 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 entrada 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 salve 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 em vez de em vez de em vez de Em vez de Lembrar 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 Desde há Desde há Desde há Torção 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 Empréstimo 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 Internacional 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 Cripintairo 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 Ganhar 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 Entrada Entrada Salve Salve Em vez de Em vez de Lembrar Lembrar Desde há Desde há Torção Torção Empréstimo Empréstimo Internacional Internacional Carpinteiro Carpinteiro Ganhar Ganhar Rabu 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 Elnaf Elnaf Aeronave Aeronave Secom 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 Exigem 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 Oferta 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 Concha 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 Tartaruga 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 Opinião 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Insistir 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 Rabo Rabo Aeronave Aeronave Secum Secum Exigem Exigem Oferta Oferta Concha Concha Tartaruga Tartaruga Opinião Opinião Lidar com Lidar com Insistir 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 Sofra 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 Arma 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 Surar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Diminuir 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 Concurso 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 Preferir-se Poema 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 Trovão 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 Sofra Sofra Arma Arma Chorar Chorar Quadro Armação Quadro Armação Diminuir Diminuir Concurso Concurso Curso 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 Preferir-se Preferir-se Poema Poema Trovão Trovão Vitória 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 Imagina Raramente 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 Senhor 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 Mociaria 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 Depender 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 Idiota 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 Subir 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 Pipa 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 Vitória 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 Imagina Imagina Raramente 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 Senhor 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 Mociaria 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 Depender 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 Idiota 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 Nomear 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 Subir 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 Pipa 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 Médico 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 Tampa 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 Anjo 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 Superar 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 Tímido 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 Aceitar 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 Pouco 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 Araia 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 Universidade 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 Dentro 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 MÉDICO MÉDICO TAMPA TAMPA ANJO ANJO SUPERAR SUPERAR TÍMIDO TÍMIDO ACEITAR ACEITAR POUCO POUCO AREIA 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 UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE DENTRO DENTRO GOLP 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 TASHA 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 TRIO 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 SENHOR 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL FABOR Favor 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 Sociedad 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 Forma 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 Fortuna 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 Preparar 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 Golpe 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 Taxa Taxa Trio Trigo Trigo Senhor Senhor A principal A principal Favor 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 Sociedad 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 Forma 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 Fortuna 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 Preparar 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 Reunir 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 Em voz alta em voz alta em voz alta em voz alta crescer 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 conversação 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 casamento 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 Só e dou Só e dou Só e dou Só e dou Dividir 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 Repolho 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 Águia 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 Considerar 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 Reunir 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 Em voz alta Em voz alta Crescer Crescer Conversação 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 Casamento 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 Solidar Só e dou Só e dou Dividir 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 Repolho 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 Águia 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 Considerar 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 Tarifa 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 Dinheiro 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 Muito 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 Uniforme 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 Provável 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 Maravilha 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 Sibonete 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 História 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 Brigo 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 Pista 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 Tarifa Tarifa Dinheiro 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 Muito 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 Uniforme Uniforme Do D algo De Si portraits Também História Berigo Berigo Lista Lista Aceita 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 Orgulho 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 Multidão 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 Ataque 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 Casal Casal Ampla 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 Jurar 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 Exibição Izvição 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 Patrão 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 Foco 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 Aceita Aceita Orgulho Orgulho Multidão Multidão Ataque Ataque Casal Ampla 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 Jurar Jurar Izvição 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 Patrão Patrão Foco Foco Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Provar 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 Pálido 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 Escalar 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 Prémio 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 Conter 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 Rastrear RESTRIAR 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 Justa 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 ROMANCE 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 BATALHA 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO PROVAR PROVAR PÁLIDO ESCALAR 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 PRÉMIUM PRÉMIUM CONTERS CONTERS RESTRIAR 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 JUSTA JUSTA ROMANCE ROMANCE BATALHA 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 POURTO 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 Porto Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Educar 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 Exercício 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 Capacidade 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 Seguro 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 Personalizadas 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 Mordida 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 Crizir 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 Surdo 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 Porto Porto Duas vezes Duas vezes Educar Educar Exercício Exercício Capacidade Capacidade Seguro Seguro Personalizadas Personalizadas Mordida Mordida Corrigir 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 Surdo Surdo Esfregar 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 Inteligente 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 Charme 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 Inseto 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 Justo 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 Cultura 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 Necessário 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 Selecionar 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 Explicar 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 Voar 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 Esfregar 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 Inseto Inseto Justo Justo Cultura Cultura Necessário 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 Selecionar Selecionar Explicar 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 Machucar Embrulho 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 Cura 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 Isaitu 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 Infrumars 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 Esforço 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 Superior 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 Inimigo 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 Instante 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 Mauro Multiplicar 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 Machucar Machucar Embrulho Embrulho Cura Cura Efeito Efeito Informar Informar Esforço Esforço Superior Superior Inimigo Instante Instante Multiplicar Multiplicar Mingai 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 Guache 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 Mês 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 Entra 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 Comunidade 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 Silêncio Pertencer 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 Realizar 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 Alma 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 Complicado 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 Ninguém Ninguém Gás Gás Mês Mês Entre Entre Comunidade Comunidade Silêncio Silêncio Pertencer Pertencer Realizar Realizar Alma Alma Complicado 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 Estômago 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito O O O O O Outro 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 Faculdade Faculdade Sombra Sombra Coção 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 Latido 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 Levantar 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 Tewnir Tener Tenir Estômago Que diz respeito? Que diz respeito? Ou Ou Outro Outro Faculdade Faculdade Sombra Sombra Coção Coção Latido Latido Levantar Levantar Tenir Tenir Relativo 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 Função 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 Tradição 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 Mistério 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 Exame 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 DICIONÁRIO DICIONÁRIO TORRE DESCREVER 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 CONVITE 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 RELATIVO 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 FUNÇÃO FUNÇÃO TRADIÇÃO MISTÉRIO MISTÉRIO EXAMO 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 ACHO DICIONÁRIO 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 TORRE 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 RELATIVO RESPIRACÃO 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 TRÍBUNAL TRIBUNAL 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 PAUZINO Pauzinho 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 Carregar 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 Ansioso 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 Fêmea 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 Falhou 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 Excitar 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 Admirar Admira 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 Admirar Admira Respiração Respiração Cansado Cansado Tribunal Tribunal Palzinho Carregar Carregar Ansioso Ansioso Fêmea Fêmea Falhou Falhou Excitar Excitar Admirar 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 Durido 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 Resolver 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 Expressar 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 Derrota 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 Sair 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 Junção 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 Cancelar 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 Corrida 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 Comprimido 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 Conquistar 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 Durido Durido Resolver Resolver Expressar Expressar Derrota Derrota Sair Sair Junção Junção Cancelar Cancelar Corrida Corrida Comprimido Comprimido Conquistar 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 Intentar 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 Arma de fogo 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 Comunicar 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 Vergonha Operar Operar Ferver 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 FACTO 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 DÍVIDA 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 APARECER 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 CAMPO 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 Intentares Intentares Arma de fogo Arma de fogo Comunicar Comunicar Vergonha Vergonha Operar Operar Ferver Ferver Facto Facto Dívida Dívida Aparecer Aparecer Campo 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 Segue 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 Extensão, 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 valor, 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 valor. Seguem, acreditam, 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 acreditam. Acreditam, borboleta, borboleta, borboleta. Suceder, 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 suceder. Ferramenta, ferramenta, ferramenta. Fábrica, fábrica. Fábrica, fábrica. Aguentar, 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 aguentar. Segue, 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 extensão, extensão, valor, valor. Segue, segue, acreditam, acreditam. Borboleta, borboleta. Borboleta, borboleta. Suceder, suceder. Ferramenta, ferramenta. Fábrica, fábrica. Aguentar, aguentar. Volunteer, fickants. Contra. Picants. Picants, picants, picants. Picants, picants. Contra. Contra. Contra Contra Nota 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 Problema 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 Falso 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 Chateado 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 Corredor 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 Júnior 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 Joalharia 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 Consiste 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 Picante Picante Contra Contra Nota Nota Problema Problema Falso Falso Chateado Corredor Corredor Júnior Júnior Joalharia Joalharia Consiste Consiste Universo 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 Greve 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 Líquido 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 Espaço 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 Selvagem 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 Região 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 Inundar 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 Abençoe 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 Calma 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 Significar 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 Universo Universo Greve Greve Líquido Líquido Espaço 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 Selvagem 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 Região Região Inundar 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 Abençoe 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 Significa Significa O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Acertar 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 Certo 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 Próprio 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 Montanha 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 Rio Sar Rio Sar Rio Sar Rio Sar Rinçar Tal 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 Tosse 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 Guia 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 De repente De repente De repente De repente O suficiente O suficiente Acertar Acertar Certo 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 Próprio Próprio Montanha 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 Rinçar Rinçar Tal Tal Tosse 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 Guia 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 De repente De repente Revista 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 Talento 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 Todo 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 Massivo 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 Cintura 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 Conduzir 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 Empresa 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 Sotaque 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 Equilibrar 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 Todo Massivo Cintura Conduzir Empresa Empresa Sotaque Sotaque Interesse Interesse Equilibrar Equilibrar Castelo 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 Parece Parece Refeição 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 Hospedero 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 Garganta 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 Juiz 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 Costumeiro 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 Borracha 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Castelo Castelo Parece Parece Habilidade Habilidade Refeição Refeição Hospedeiro Hospedeiro Garganta Garganta Juiz Juiz Costumeiro Costumeiro Borracha Borracha Confiar em Confiar em Aldeia 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 Ilha 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 Resposta 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 Perfeito 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 Perdez 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 Culpa 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 Introduzir 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 Doença 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 Comparar 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 Empregar 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 Aldeia Ilha 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 Resposta Resposta Perfeito Perfeito Perder-se Perder-se Culpa Culpa Introduzir 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 Doença Doença Comparar 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 Empregar 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 Arrepender 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 Mentira 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 Poder 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 Nível 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 Importam 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 Montente 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 Salto 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 Hábito 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 Menor Menores 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 Tecnologia Arrepender Mentira Poder Poder Nível Nível Importam Importam Montente Montente Salto Salto Hábito Hábito Menores Menores Tecnologia 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 Tecnologia